Olá gente, estamos viajando, vou passar agora na entrada de Verdejante, Pernambuco A entrada ficou bonita, qualquer dia eu vou vir em Verdejante Fiz duas visitas recentemente, mas não mostrei ainda essa entrada Tá muito bonito mesmo, viu, a entrada de Verdejante Verdejante que é uma cidadezinha pequenininha aqui pra dentro Mais ou menos 10 quilômetros passando aqui nessa, à direita Vocês vão ver agora, a passagem tá muito bonita A entrada de Verdejante, Pernambuco, que parece que tem passageiro ali Olha aí, a entrada de Verdejante, Pernambuco, tem um vaqueiro ali O pessoal gosta muito de fazer, pega de boi do mato, viu, em Verdejante Olha como é bonito Entrada de Verdejante, Pernambuco Tchau gente Uma lembrancinha aí do sertão, né, pra quem tá fora Um abraço